Oferta de semi-novos é Low-Aired Multimarcas. Certo, separamos três ofertas para você. Me chame no meu WhatsApp que dá negócio. Muito bem, confere então a primeira. Aqui na Low-Aired Multimarcas tem este Corsa 1.0, é um Classic 2009 por apenas 12.900. Só 12.900, eu disse apenas 12.900. Agora, olha só este Clio Sedan, é 1.0, é um 2006, ele vai com Xenon, é veículo legalizado baixo por apenas 11.900. Apenas 11.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Megane Grand Tour, é uma 1.6 2013, veículo legalizado baixo com rodas de liga leve por 28.900, 28.900. E além destas, tem muitas outras ofertas aqui na loja. Certo, venha conferir na Low-Aired Multimarcas. Muito bem, quer oferta de semi-novos? Então vem para a Low-Aired Multimarcas.